Fala galera, pessoal que acompanha o Multibancos aí, pessoal inscrito no canal, vamos fazer um vídeo aqui do antes e o depois Temos aqui ó, um Astra, aquele modelo belga, tá? Nós vamos colocar nele o banco do Onik, eu vou mostrar o interior agora como é que tá E depois a gente mostra ele e pronto Mostra aqui lá pra galera ver o interior Eu vou dar a volta, eu vou abrir a porta lá Pra o pessoal ver aqui, como é que tá Como é que é Interior, interior do carro, original galera, tá? Do Astra, banco bipartido Nós vamos adaptar nele os bancos do Onix Vou mostrar pra vocês o vídeo pra vocês verem Depois a gente mostra o carro pronto Olha galera, a gente vai adaptar esses bancos São os bancos do Onix O conjunto completo aí do banco do Onix Funcional, original, do jeito que tem que ser Depois a gente mostra ele pronto Beleza galera? Um vídeo curtinho só pra fazer o antes e o depois aí Um abraço, até mais